Essas penas todas não, é doido o cabo que solta O cabo que solta com essas penas todinha é doido Olha aí, ó Vem que é essa máquina, é o teu, né? É o teu? Show, viz Olha aí, o bicho é pobre de tudo, hein, boy Ele vai em tudinho, meu senhor Olha aí, ó, e Luan aqui, ó Vai em tudinho, olha aí, vai em novo Alguém tem raiva de remanço, né? É, tem raiva de remanço, ó, pô O remanço, bicho, é um bexiga, hein O bicho não pode arrancar de remanço, fica doido É, dando solta É, nada É, dá um timbão, boy Esse daí? Ele, pai, pô É rico com o seu carro Vai cabofolinho do caralho, vamos ver Isso aí eu já vou comprar essa flor É, botar a pressa veio da hora